O nosso pré-candidato à presidência, o mais preparado, nosso líder, aquele que traz conhecimento, um projeto nacional para libertar o nosso povo, Ciro Gomes! Meus irmãos, minhas irmãs. Ciro Gomes! Ciro Gomes! Ciro Gomes! Obrigado. Obrigado, obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos companheiros e companheiras do primeiro congresso dos cristãos trabalhistas, e eu quero, como primeira palavra, requerer a minha filiação ao movimento, porque sou trabalhista e sou cristão, eu quero cumprimentar todas e a todos, nas pessoas do pastor Cláudio Moreira, desejando muito êxito na sua administração, nesse novo movimento, importante movimento que o PDT está aí rigando. Conte comigo, e eu vou precisar muito, muito, muito de vocês. Meu caro amigo, meu companheiro, meu irmão, pastor Alexandre Gonçalves, conselheiro de muitos momentos, a quem também quero muito agradecer o privilégio desse momento. Minha cara irmã, Joavita Rosa, é especial vê-la também ombriadas aí, ombriadas mulheres brasileiras nesse movimento. Meu caro amigo, irmão, presidente, que tem permitido todos esses avanços extraordinários, que a obra perene de Leonel de Moura Brizola, que é o nosso PDT, o trabalhismo renovado, modernizado, hoje revivido pela luta insana, sem reservas, sem limites, com todos os sacrifícios, e com uma descrição que não dá a ele as honras que merece. Carlos Lupe, não existiria nada disso se não fosse você, seu esforço, sua luta, sua modéstia, e eu, pessoalmente, nem sequer estaria mais na política. Que todos saibam disso, é o Lupe que me traz de volta, porque renovou em mim a confiança de que é necessário que a gente lute, ainda que não seja boa a condição da luta. Quero cumprimentar ao meu companheiro, meu amigo, expressão de muito valor da gente mineira, ele um cristão devotado, porque escolheu ser médico, que é uma profissão a qual escolhe aqueles vocacionados para cuidar dos outros, médico não serve para nada, a não ser cuidar dos outros, nasce para isso. E o Mário Arinja é isso, é um médico, cuida das pessoas por vocação, e é um amigo, companheiro, Manel Dias, nosso sempre querido companheiro e amigo, Daciola é um homem por quem com você, ele carrega a memória histórica e as lições preciosas da contemporaneidade, e é o único brasileiro caçado três vezes, por mérito, por mérito, todos por virtude, porque é um lutador incansável das causas do povo brasileiro. O Manel Dias é, de fato, uma pessoa para qualquer um de nós, como eu faço sempre, apreciar lições, os conselhos. Quero cumprimentar o Rafael, nosso companheiro do movimento do PDT Indígena, cumprimentar o Fernando Mendonça, agradecer aí o mestre de cerimônias, delicado e generoso, que condiciona a fala da gente, cumprimentar o André Gaeta, que é dublê do movimento cultural, da C. Ribeiro, e agora do movimento Cristãos Trabalhistas, agora só dos cristãos. Enfim, aí como diz o político lá do interior do Ceará, quando tem muitas autoridades, demais autoridades, civis, militares e eclesiásticas. E aí arremata tudo. Eu vou fugir da provocação que o Fernando Mendonça fez para não fazer uma fala comovida e emocionada, como eu poderia fazer, porque é inalcançável o testemunho de fé do Daciolo. Ele me impressiona desde o primeiro momento que eu o vi. Nós nos vimos pela primeira vez, pessoalmente, no estudo de um debate presidencial. e eu já achei ali uma pessoa completamente diferente. A gente vê o testemunho, a convicção, a certeza moral com que ele se apresenta, cada palavra dele sai direto do coração e é processada com uma linha de convicção que comove, arrebata, emociona. E logo em seguida eu disse a ele, olha, meus filhos se apaixonaram, deixa eu te apresentar. Eu fui apresentar meus filhos, quase perco meus votos dos meus filhos para o cabo Daciolo, porque é de fato uma figura muito querida, muito adorada e hoje é um amigo que eu quero bem. Ele, por delicadeza, não mencionou, mas no dia que o Bolsonaro mandou a Polícia Federal na minha casa, 40 anos depois de uma vida limpa, nunca respondi por nada e mesmo esse absurdo a justiça já baniu, mas naquele dia eu estava pensando assim, caramba, será que todo mundo agora vai me colocar sob suspeita? Eu tinha vontade naquele momento de enfiar a cabeça no chão. de vergonha, porque as pessoas são inocentes, elas têm pudor. Eu fiquei num constrangimento, de repente a minha secretária diz assim, o cabo Daciolo quer vir aqui. Como assim o cabo Daciolo quer vir aqui? Ele quer vir aqui e ele diz que é o Espírito Santo, eu sou muito pequeno, muito pequeno, um pecador rélis, porque, sabe, mas uma coisa aconteceu, eu disse, chama ele aqui. Naquele dia, ele entra na minha casa, me abraça e reza comigo e meu coração acalmou. Tomado de ódio, de vontade de fazer alguma coisa para me vingar daquela injustiça, ele entra na minha casa e reza comigo e eu, enfim, acalmei e fui buscar na justiça e graças a Deus, muito celeremente, de forma peculiar, não é comum, a justiça em menos de oito dias decretou aquilo tudo anulado e pôs um reparo grave. Eu te agradeço isso para o resto da minha vida, não interessa muito o que é que vai acontecer. Mas deixa eu lhes dizer porque que eu me alegro muito de participar desse ato que já vai se estendendo um pouco e cansando vocês. Eu me alegro por dois conjuntos de razões. O primeiro conjunto de razões tem a ver, como eu tenho repetido de forma quase desagradável a quem me acompanha mais de perto, como é o caso de muitos aqui, que é o sentido moral superior da gente estar aqui num sábado, hoje é sábado, à noite, ao invés de estarmos em casa, na confraternização com a família, num restaurante, num bar, não é? Não, estamos aqui discutindo política, as coisas do Brasil. Esse é o sentido moral superior do nosso encontro, é que o nosso país está passando pela pior agonia da sua história. Acreditem, não há exagero, expressão retórica, eu costumo usar as palavras com muita fidelidade quando eu consigo achá-las para ser fiel ao que eu estou expressando. não há crise mais profunda, mais complexa e mais renitente na sua duração do que essa crise que se abate sobre a família brasileira. Ela tem números absolutamente únicos para quem, como eu, ama a história do Brasil. Números únicos, únicos. O Brasil, pela primeira vez em 120 anos, passa uma década inteira sem crescer nada. Nascem 25 milhões de brasileiros e a riqueza não cresce e aquela riqueza que já era porcamente distribuída porque temos a pior concentração de renda do mundo, agora, mais selvagemmente ainda se concentra porque nascem 25 milhões de pessoas e o país não cresce pela primeira vez em 120 anos, uma década inteira. Uma década renitência da crise significa que nós temos ainda que muita generosidade em ambiente cristão, quantas vezes falamos aqui em dar outra face, em amar ao próximo, em perdoar o desafeto. Ah, um dia eu conseguirei ser generosamente um cristão que dê testemunho e por enquanto eu sou apenas um pecador que faz da luz do cristianismo uma guia moral, uma guia espiritual para a minha fraqueza humana. Mas veja, 10 anos são muitos regimes diferentes. Está aí o Bolsonaro que é muito fácil porque é um fascista, é um bandido, é um anticristão, é um ególatra, é um pervertido. Tudo o que você disser do Bolsonaro não será injusto. Mas ele não era capaz de dar profundidade, complexidade e renitência de uma década porque ele só chegou aí três anos atrás. Esta crise, nós precisamos entender isso, eles querem impedir a população, de entender a causa e a raiz e é isto que nós vamos ajudar a população a fazer. Essa é a questão moral superior que é a militância de todo patriota. Aqui nós estamos organizando os cristãos trabalhistas, mas a sua tarefa antes ou por que cristãos e trabalhistas, não é necessariamente antes, mas por que cristãos e trabalhistas é trabalhar a grande questão de entender a causa da tragédia brasileira. Sabe o que é isto? 129 milhões de pessoas comendo precariamente no país que mais produz comida do planeta Terra. Então se alega que há uma inflação de alimentos no mundo. É verdade. É verdade. Mas sabe por que há uma inflação de alimentos no mundo? Porque o mundo depende da produção de poucos países do mundo e aquele país que mais sobra entre o que produz e o que precisa é o nosso país. Aqui a inflação é desgoverno. aqui a inflação é causada por uma política que destruiu a nossa estrutura de abastecimento de preços Cibrazen, Cobal, que no passado organizava o governo para comprar os excedentes protegendo o produtor da especulação do atravessador e guardava para quando a entre safra viesse a impor preços artificialmente altos e impeditivos para a maioria do povo desolva os estoques vende a preço mais módico regula a selvageria do mercado isto está na nossa mão fazer porque o interessante e o necessário e o vital só nós e pouca gente no mundo tem que é a comida a produção 20 milhões de passam fome mas vamos aos números 33 milhões de brasileiros estão nos assistindo provavelmente não porque não tem internet não estão dando conta de pagar conta de energia pois bem 33 milhões de brasileiros ganham no Brasil hoje menos de que um salário mínimo e o salário mínimo brasileiro acredita eu estudo muito isso detidamente para consertar o problema não é para falar mal dos outros não o salário mínimo brasileiro tem o pior poder de compra dos últimos 15 anos o salário mínimo brasileiro é o menor salário mínimo das Américas menos os americanos e os canadenses do México para baixo a economia mais rica é a brasileira pois é a economia mais rica das Américas central do norte sem os americanos e o canadense e do sul só perdemos para a Venezuela que está em completo caos institucional só perdemos o salário mínimo Lupe a renda do povo está no menor nível médio desde que se mede essa série histórica porque se o salário mínimo é o que baliza a renda a informalidade no Brasil junto com o desemprego e o desalento que a gente tem até que explicar para as pessoas o que é isso sabe o que é desalento é como os técnicos da estatística oficial chamam as pessoas que desistiram de procurar emprego eles não são chamados de desempregados saem da estatística como se pudesse desligar a vontade de comer a necessidade de comer de pagar a conta da luz de pagar o aluguel de pagar o crediário da prestação da geladeira sabe são 5 milhões de brasileiros que desistiram de procurar emprego com 12 milhões que estão desempregados são números recordes não foi o Bolsonaro que produziu isso que está agravando tudo isso mas isso vem de lá de trás isso tem raiz não é num problema de Chico, Mario ou Manel se fosse isso era muito fácil era muito simples se o problema fosse só trocar Chico por Mario ou Manel o nosso problema é um modelo de organização da economia de organização das instituições de como é que se apropria e se distribui a renda pública como é que se cobram os impostos como é que se divide o destino do dinheiro arrecadado e aqui estão os números o Brasil hoje da Ciolo tem 75 de cada 100 famílias no maior mais grave limite de endividamento da história do endividamento das famílias no Brasil cada uma dessas famílias se sentindo a mais a mais vil a mais desonesta porque ainda botam na cabeça que o camarada deu passo além da perna e a pessoa fica pensando que ele está devendo e que está inadimplente 65 milhões de pessoas humilhadas no SPC como se fosse culpa individual se fosse 6 milhões num país desse podíamos dizer não deu passo além da perna resolveu comprar o que não podia nós estamos falando de 65 milhões o brasileiro nessa proporção virou desonesto inadimpliu porque quis não é que faz 26 anos que se cobra a maior taxa de juros do mundo a nação brasileira aos que produzem aos que trabalham aos que precisam do crediário 26 anos faz que se paga no Brasil a maior taxa de juros 380 mil pontos de comércio fecharam da Dilma do Pt para hoje 38 mil fábricas fecharam no Brasil no mesmo período enquanto isso o Brasil acumulou na mão deles na mão desses não foi o Bolsonaro que está agravando tudo é um trágico mas na mão desses concentraram em apenas 5 bancos 85 de cada 100 reais de todas as transações financeiras resultado o juro brasileiro sobe quando a inflação está explodindo e é uma inflação que é o governo que produz nós estamos pagando 20% de aumento de preço da comida na cesta básica 200% acima da inflação foi o que subiu o preço do gás de cozinha empurrando as pessoas do sertão do nordeste de volta para a lenha nas periferias das grandes cidades usando álcool e os postos e os ambulatórios recebendo crianças com queimadura porque estão usando álcool para fazer essa é a tragédia brasileira renda em queda porque emprego aberto enquanto isso saiu anteontem eu sou muito indignado com isso e é o sentido de nós estarmos reunidos aqui cristãos trabalhistas há uma outra tarefa e com ela eu concluirei a minha oração agradecido pela honra de estar partilhando consigo essa fundação oficial do movimento pois bem saiu o ranking dos 10 bancos mais rentáveis do planeta terra toda essa esfera azul tem 10 bancos mais rentáveis o Brasil tem 4 na lista dos 10 os chineses não tem nenhum os japoneses não tem nenhum os alemães não tem nenhum os italianos não tem nenhum os ingleses não tem nenhum o Brasil tem 4 só que a tragédia aqui não é só esta é que o Brasil só tem 5 bancos e 4 deles estão na lista dos 10 mais rentáveis do mundo esta é a explicação e ainda na mesma semana o senhor Luiz Inácio anuncia bajulando essa banquerada vampira do Brasil que vai manter a direção do Banco Central nomeada pelo Bolsonaro para que serve a eleição então vamos terceirizar a presidência da república deixa esse palhaço aí deixa esse marginal aí para que trocar a presidência da república se nós vamos manter o coração da política econômica na mão dos mesmos quando terminou o mandarinato do Lula minha companheirada 5 brasileiros os dedos de uma mão acumulavam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres e de classe média esse é o sentido moral superior isso aqui não tem solução porque trocaremos Chico Maria por Manuel ou a gente entende a complexidade desse projeto e coloca um projeto nacional que permita cada grupo de interesses do Brasil se localizar para hoje ou para o futuro o que é que este projeto responde ou a democracia cada vez mais será uma palavra oca da qual o povo tomará distância e como já está tomando para concluir há uma outra grave e complexa tarefa a justificar porque que eu estou falando tanto e dando tanta importância a esse movimento é que nesse ambiente social de degradação de violência de desestabilização de descrença no futuro de desesperança 60 de cada 100 jovens no Brasil perguntados Alexandre pastor se pudessem iriam embora do Brasil os jovens brasileiros a conta de 60 de cada 100 dizem que se pudessem iriam embora do Brasil isso é o fracasso da política porque a política às vezes não entrega hoje é normal só um demagogo acha que pode entregar tudo hoje mas a política entrega pelo menos o ideal em que uma nação se sente partícipe de um esforço que se não tem o prêmio hoje tem uma sensação de que nós estamos trabalhando em comum para construir um lugar melhor se não para mim para o meu filho para o meu neto isso sumiu do Brasil e nesse ambiente o ódio viseja com grande 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 fecundidade a desinteligência as simplificações grosseiras e há cientistas trabalhando nisso meus companheiros e companheiras cristão trabalhistas é muito delicado e importante a tarefa que vocês têm para o Brasil não é para a minha candidatura e para o futuro desta pátria sofrida que está inclusive em risco de deixar de existir enquanto nação porque uma nação não é um acampamento onde todo mundo por acaso fala a mesma língua mas e sim um ajuntamento isso não é uma nação a nação é um destino comum partilhado repartido uma tarefa de construir a dignidade que se não temos hoje volto a dizer deverá haver um sinal de que ela está sendo construída pois bem nesse ambiente de ódio e desestabilização cientistas políticos do mal nos Estados Unidos elaboraram o que eles chamam de guerra híbrida o que é a guerra híbrida é assim se a política se dirige ao povo falando daquilo que ela é capaz e responsável somente ela é capaz de resolver emprego salário taxa de juros limpeza da rua saneamento básico posto de saúde hospital que funcione educação que qualifique para a vida que prepare o filho do trabalhador para o trabalho decente 80% 90% do povo pobre sofrido vota de forma arejada e progressista ou naquilo que se reduz chamar de esquerda então de onde é que vem a guerra híbrida vem de trocar no imaginário do povo pobre o ambiente psicológico e de valoração aonde a discussão política vai acontecer e isto só se aperfeiçoa se houver uma certa esquerda cúmplice não é inocente útil não cúmplice dessa estratégia então a ideia aqui é bombardear a religiosidade do povo com questões moralmente insolúveis porque se há por exemplo na tragédia do aborto uma contradição imensa como a gente sabe para quem ama a vida cristãos que somos o que é que se faz o presidente é impotente para isso passa-se quatro anos no Brasil na hipocrisia de não tratar do assunto não se trata do assunto se vocês recuperarem minhas palestras eu estou dizendo isso todo dia chega na véspera da eleição o Lula vem descuidadamente e diz todo mundo devia ter direito ao aborto como assim cara pálida que leviandade que pressa que contradição não foi ele que mandou no Brasil por quatorze anos ele próprio oito anos presidente não mexeu uma palha no assunto e eu não o condeno por isso porque não é tarefa do presidente isso é um trauma que qualquer sociedade humana não sabe como resolver não sabe por isso simplesmente mas eu troco na cabeça do povo emprego salário inadimplência crediário saúde que funciona luz água energia lama na porta casebre cair nos pedaços aluguel vencido para violentar na fé mais profunda que a pessoa tem na caridade na compreensão da lição preciosa do amor à vida de Cristo que veio se sacrificar para iluminar o caminho pecador da humanidade isto que se chama guerra híbrida só quem pode resolver isso é um verdadeiro cristão só quem pode resolver isso é quem der testemunho porque é simples e arremato quando a república brasileira foi fundada 1822 logo a república não a independência brasileira se fundou em 1822 a monarquia tratou de cuidar de constitucionalizar o Brasil e a constituição foi desenhada por uma assembleia constituinte e entrou em grave conflito com o imperador e acabou sendo outorgada uma constituição de 1824 essa constituição determinava que o catolicismo era a religião oficial do Brasil ou seja a constituição do país que nasceu nasceu banindo transformando em marginal transformando em a margem da lei portanto marginal todas as outras formas de adoração a Deus o movimento protestante os batistas mais recentemente os pentecostais enfim os presbiterianos todos esses foram banidos marginalizados o que não dizer das religiões afrodescendentes daqueles milhões de seres humanos arrancados à força da sua família na África para virem servir ao poder econômico brasileiro escravizados e que nem sequer mais podiam professar sua ancestralidade sua fé porque nem sequer tiveram o direito e o privilégio de conhecer o cristianismo como nós tivemos pois bem a república vem com a luz do iluminismo e faz a determinação da laicização do Estado separa o Estado e aí alguém bolsonarista provavelmente de antanho anuncia que isto é punir a religião discriminar a religião ora é justo o oposto ali se tirou da constituição a arbitrariedade política de dizer ao ser humano como é que ele deve adorar a Deus por qual tipo de liturgia por qual tipo de profissão de fé portanto o Estado laico não é para negar a religião é ao contrário era para proteger a religião a liberdade a tolerância a multiplicidade de formas de adoração a Deus que graça nós temos de conhecer a melhor expressão de adoração a Deus para nós mas quem somos nós diante do testemunho de Jesus da sua generosidade para dizer ao ser outro ser humano que a forma dele adorar a Deus está errada ora foi por este tipo de intromissão política leviana que milhões de judeus foram levados a câmara de gás ora foi por isso que se praticaram genocídios absolutamente atrozes na inquisição promovida pela igreja católica porque que nasce o movimento evangélico se não de uma reforma iluminista que queria que o povo aprendesse a ler que a bíblia tinha que ser traduzida para que a ciência a luz o conhecimento fosse democratizado a todos e a todas e não apenas a uma elite de aristocratas só nós do PDT que agora organizados como cristãos trabalhistas podemos subir o morro e dizer meu irmão adora a Deus a nossa constituição federal não tem nenhuma incompatibilidade com este livro que o Mário Eligen ganhou e que contém a sabedoria acumulada de milênios que antecedem inclusive Jesus milênios que antecedem inclusive Jesus E a lição que sai daqui não é ódio, não é intolerância, não é segregação, não é discriminação de um pelo outro, por isto, por aquilo ou por aquilo outro, mas o amor a Deus, sobretudo, como expressão da divindade, da nossa transcendência humana, da nossa alma, mas, acima de tudo, por lição de Deus, que mandou o seu filho para ser sacrificado, aqui está a lição, para nos amarmos aos outros, como a nós próprios, como os irmãos que somos. É essa a tarefa, mudar o Brasil e fazê-lo de forma honrada, banindo a intolerância. Muito obrigado a todos.